Oi, amores! Temos aqui a nova campanha da Abelha Arainha. Olha essa revista, cara, que coisa linda! Maior, você vê que a largura dela, né, deu uma largada aí. Mudou o logo, como vocês podem ver, o logo mudou também. Tá bem caprichosa essa revista, tá bem bonita essa nova campanha. Parabéns, Abelha Arainha, muito sucesso pra vocês e pra gente também, né, que devem. Bom, o que eu marquei aqui pra vocês, como vocês podem ver, tem uns stickers aqui, né, que foi as páginas que eu marquei, que tem coisas interessantes e lançamentos, tá? Então o que eu vou mostrar pra vocês aqui são os lançamentos e promoções boas, coisas que eu uso bastante e que tá na promoção. E é isso, vamos começar, bebê! De início, agora temos aqui o índice, cara! Ah, que legal, Abelha, eu amei, muito legal, muito útil isso daqui. Eu acho que toda revista de beleza tem que ter isso daqui, é muito importante pra gente, principalmente quem é revendedora, fica lá horas procurando, então aqui, isso aqui ajuda bastante a gente. Aí tem aqui falando um pouco da empresa, mostrando aqui a galera, ó, queria estar aqui nesse meio aqui, Abelha Arainha, fica a dica, tá? Queria estar aqui nesse meio, queria estar aqui na galera aqui. E tem falando um monte de coisa legal, falando da nova identidade, muito bacana. E aqui começa, né? Isso daqui é lançamento da pimenta negra e pimenta caiena, assim que fala, gente? Redução de medidas em um único produto, muito legal. Aplique na região desejada com massagens circulares. O produto promove sensação térmica de aquecimento ou formigamento, podendo durar de 30 a 50 minutos. Gente, esse negócio deve ser forte. Agindo diretamente na queima de gordura. Show gordura! Então aqui ele atenua o celulite, reduz aderências e reduz medidas. Esse lançamento aqui maravilhoso da Abelha Arainha. Aí sim vem aqui, ó, as novas embalagens, tá vendo? Era assim antes, agora ficou assim, ó. Ficou agora bem diferente, tá vendo? Era assim e ficou assim. Mudou as embalagens, ó, aqui também. De todos, né? Acho que de todos mudou as embalagens. Todas as dessas linha devem ter mudado, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Mudou também, tá uma embalagem muito legal, uma embalagem minimalista, bonita. Olha lá. E eu percebi também, gente, que tudo eles estão vindo agora com uns recadinhos, assim, falando mais a fundo do produto, sabe? Vem com esses, como posso dizer, coisas ênfases assim, que eu achei muito legal. E tem agora essa marcação, ó, tá vendo? O corpo, os vermelhos são lançamento. As marcações aqui eu achei bem legal também. Tá vendo? Tudo mudou a embalagem. Olha só que legal, que bonito que ficou, gente. Inovador. Ficou muito inovador. Porque, óbvio, né? Se eles mudaram o logo, seria legal também fazer uma mudança em algumas embalagenzinhas. Só cuidar na hora de pedir, né? Pra vocês não se perderem, porque mudou a embalagem. Aqui vamos pra mais um lançamento que, cara, quem me conhece sabe. Eu amo sabonete. Olha só. Cara, a Belha Rainha lançou um sabonete pra gente. Olha lá. Sabonete cremoso. Fórmula equilibrada. Para levar limpeza e hidratação para sua pele na medida certa. Os leite e mel. Rosas e jasmin. Macadamia e groselha negra. E lavanda e camomila. Muito legal, cara. Muito legal. Amei isso daqui. Quero muito. E também tem mais, ó. Outro tipo de sabonete. Tá vendo? Sabonete cremoso esse. Fórmula cremosa que limpa sem secar a pele. Temos de maracujá. De romã e lixia. Maçã vermelha. Gente, deve ser muito cheiroso. Tá na promoção, né? Porque é lançamento. Ó, eles deixam na promoção. R$13,99, cara. Aí, outro lançamento que eu já tenho. Que é o Florale. Esse perfume maravilhoso. Que aonde eu tô indo com ele, o pessoal pergunta. Que perfume é esse? Toda vez que eu coloco ele, o pessoal pergunta. Sura que perfume é esse, cara? É muito cheiroso. Aí eu falo que é da Abelha Arainha, né? Ó. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Tá por R$54,99. E tem a amostrinha grátis, tá? Legal. É pra vocês poderem testar. Lindo. Aí, aqui também, outro perfume. Só que esse daqui masculino, né? Black Vulcano. Também lançamento aí. Olfativas. Saída. Mandarina. Corpo. Cedro. Fundo. Músculo de Carvalho. Gente, eu queria tanto entender melhor esses negócios aqui, ó. Confesso pra você que eu não entendo muito, não. Vocês podiam bem me explicar isso tudo. Aí, aqui, olha que legal agora que nós temos, gente. Kits. Kits de presente, cara. Eu achei muito legal. Muito legal, muito legal essa inovação da Abelha. Ó, uns kitzinhos pra você dar de presente. Já quero esse, tá? Quem quiser me dar, eu quero esse kit aqui. Obrigada de nada. E eu achei tão legal, gente. Só esses os kits mesmo. Olha só, batom, perfume. Aqui tá compensando, hein? Tá o preço do perfume praticamente, ó. Muito bom. Compensando muito. E aqui, um dos melhores lançamentos que já tem vídeo dele no canal. O perfume. E esse daqui já tem vídeo no canal. Tá? Dá uma procuradinha aí que vocês acham. Tá bem facinho de achar. Essa linha de banana, cara. Brilho de banana. Nutrição. Intensa e brilho radiante. Shampoo nutritivo. Condicionador nutritivo, tá? Então, aí ele entra na fase da nutrição, tá, gente? Me perguntaram se era reconstrução. Não é não, gente. É nutrição. Tá bom? Muito bom. Tem vídeo aqui no canal. Muito bacana. Outro lançamento que eu já quero, porque eu amo esses tonzinhos, assim, ó. De sombra. Eu amo vermelhinho, assim, sabe? E esse daqui é mais uma paletinha aí pra coleção. Quarteto de sombra glam. Isso é o glam. Muito maravilhoso. Para um olhar glamuroso. Ah, que legal. Aí vamos aqui pra mais um lançamento. Que é esse duo de sobrancelhas, cara. Preenche, define e uniformiza. Ah, tô muito ansiosa nesse kitzinho aí da abelha rainha. Eu acho que vai fazer muito sucesso, porque tá muito na moto uma sobrancelha bem feitinha, né? E olha, muito legal. De R$22,99 por R$14,99. E são cores que praticamente são universais, ó. Dá pra qualquer tom de pele. E olha só, gente. Eu marquei isso daqui. Os batons não são lançamento. Mas olha essa embalagem aqui, cara. Que coisa linda. Eu já quero, né? Porque vocês sabem que eu amo embalagem, olha. Daí fica lindo. Tipo uns 3, 4, tudo junto. Ai, eu amei essa embalagenzinha. Achei muito fofa. Também marquei isso daqui. Agora acho que vai vir uns produtos que eu marquei. Que eu achei legal as promoções. Que eu achei legal mostrar pra vocês. Que tem aqui o status de banana e queratina. Que eu amo. Ele tá na promoção, gente, ó. Eu amo esse daqui. Ele é muito maravilhoso. Tem vídeo dele no canal também. E eu marquei porque ele tá na promoção. Pra vocês dar uma olhadinha, tá? Pra quem gosta. Fica sabendo aí que nosso queridinho tá na promoção. Outro produto querido que tá na promoção é esse polental clareador. Eu tenho esse e o menta. Ou hortelã. Um desses dois que eu não lembro. Mas eles são ótimos, gente. Tá super na promoção, ó. Eu acho que vale muito a pena. Compensa muito. Porque eles são ótimos. Pra quem usa aparelho, eu não recomendo carvão. Tá? Porque ele gruda tudo, gente. É o ó pra tirar. Mas os branquinhos, que são todos branquinhos, ó. Eu acho que vale a pena, sim. E aqui, ó. Tudo na promoção. Os perfumes. Olha. R$26,99. R$22,99. R$24,99. Os perfumes masculinos. Todos na promoção, cara. Olha só. Muito bom. Muito bom. Por isso que eu marquei também. E não pôde deixar de marcar pra vocês verem a promoção também do nosso Baba de Caracol. Maravilhoso. Eu tenho ele, cara. Muito bom. E clareador facial. Gente, eu tô amando o meu desse. Amando, amando, amando demais. Mas eu acho que é esse, né? Que eu tenho muito bom. Tô vendo muito resultado com ele. Tô adorando. Ele tá na promoção. Então, vocês aproveitem. Aqui também outros lindos que estão na promoção. Esses dois aqui, ó. Tanto o óleo nutritivo quanto o serum. Que eu também sou apaixonada. Vocês sabem, ó. Tá na promoção os dois. E, nossa, são maravilhosos, cara. Isso daqui, ó. Não tenho o que falar pra vocês de tão bom que ele é. Muito bom. Vale muito a pena comprar aí nessa promoção. Até fazer um kitzinho desse daqui, ó. Um kitzinho não. Um estoque desse. Porque tá muito barato, gente. Comprar logo dois, minha filha. Porque isso aqui é muito bom. E em mim, pelo menos, acaba rápido, né? Porque eu uso todo dia de manhã. Durante o dia, aliás. Aqui também, ó. Uma promoção bem boa. Esse meu querido aqui, ó. Time. Que é o creme do galinheiro, né? Que eu falo pra tirar as galinhadas da cara. As galinhadas do olho, aliás. Na área dos olhos, ó. E eu amo. Já usei três desse. Três, cara. Três porque eu sou apaixonada nele. Aqui também, ó. Essa linha Knil. Toda em promoção. Toda em promoção. Por isso que eu também marquei pra vocês. Pra vocês verem aí. Que tá inteirinha em promoção. Muito boa. A linha toda aí. Um precinho bem bom. Pra quem gosta. E aqui também maravilhosos. Na promoção. A minha máscara black. Preferida da vida, ó. Tá na promoção. Tipo, R$10,99. Por R$10,99. Promoção maravilhosa, gente. Olha, só não vou comprar outra. Porque eu acabei de descomprar, né? E ela é muito boa. Muito boa. Aí aqui também tá na promoção, ó. O sabonete esfoliante. Esse que eu amo. Os marinhas. Que vocês me ditaram. Que eu uso muito. Tô no meu terceiro agora. Esse eu também tenho. Esse de argila verde. Que também é muito top, ó. Promoção boa aí pra vocês nessa campanha. E também, ó. Esse meu querido, bom médico. Esse rosinha pra mim é um dos melhores que tem na revista. E ele também tá por R$13,99 a campanha. Na campanha, né? Também tá baratinho. E ele serve pra tanta coisa, gente. Pra mim é um dos melhores que tem aqui. Então por isso eu quis mostrar pra vocês que ele também tá na promoção. E a linha de pés, né? Que é a minha preferida também, da abelha. Vocês sabem disso. E tá tudo na promoção, ó. A maioria deles também são na promoção. Tá vendo? R$2,99. Essa embalagem tá muito bonita, né? Gente, isso daqui, ó. Eu não fico sem isso, cara. Aquele, como é que chama? Sal. Sal relaxante. Nossa, muito bom. Esse daqui também não fico sem, ó. O spray, o adorante spray. Esse que eu tô amando. Tô até acabando o meu. Preciso comprar outro. E é isso, amores. Ó, acabou. Tá? Mostrei pra vocês aí os lançamentos. Mostrei pra vocês o que eu achei legal na promoção. Mostramos ali a revista de cara nova, bebê. Muito legal. Adorei, abelha rainha. Parabéns. Muito sucesso pra vocês. E se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, 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 like. Se inscreve aqui no canal pra gente se ver mais vezes, tá bom? Eu espero muito você aqui, tá? Me segue também lá no Instagram, lá na rede social. Espero vocês lá pra gente conversar um pouquinho pelo direct, tá bom? Beijão e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.